Vem! Vem! Viva! É isso aí! Vamos nessa, gente! Vamos lá! Vamos nessa! Vamos lá! Vem no primeiro round, competidores, quem não trocar de lugar? Pode ir deixar, eu fico com ele. O que está pegando com vocês? O que está pegando com vocês? O que está pegando com vocês? Não vai! Agora, com o bastão! Vai! Vai! Pai! Vai! 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 Acabou esse ramo. Vamos continuar com o bastão de Aikido. Vai! 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 Opa! Eu sabia que eles tinham conseguido! Foi isso que eu falei! Agora é a parte final da construção. O combate em dupla. vai! 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 Agora chega! Vamos aguardar o pronunciamento dos jurados que irão decidir os vencedores. Parabéns! Parabéns! Vocês detonaram! Pelo trabalho de equipe! Doug Ross! Vocês estão de parabéns! É! Conseguimos! É simples! Somos demais! Esco água para os nossos guerreiros! Olha a água aí, gente!